O Brawn joga direito no Paragon? Cara, eu não joguei nenhuma partida com ele não, ainda. Mas... Sério? Sério. Mas, pelo que ele tá falando, ele tá jogando bem. Pô, vacilei, velho. Que? Porque R6, ele realmente não foi feito pra isso. Pô, deixa eu pegar o capitão, não joguei ainda com ele, cara. Ah, caguinho, seu chorão. Uma vez só. Vai lá, vai lá. Só joguei com uma caveira. Pô, tem ninguém que escolhe rápido pra caralho, velho. Parece que faz sequência de Hadouken, sei lá. A tela nem aparece, o jogo é um. A tela mal aparece, ela não tem nem tempo, cara. Parece que pra mim, carrega depois deles. Porque eu já vejo a parada mudando. Eu já assisti dois vídeos lá no meu canal. Do outro lado. Não aquele canal, o outro, entendeu? Que eu tinha, meu mesmo. Meu perfil. Capitão Lúcio? Do Gmail. Eu botei... O Major, né? O Major Lúcio, cara. O Major Lúcio, cara. Não, não é essa. Era o... Era o Lúcio Simoniano. Caralho, cara. Eu dei um headshot em dois malucos, sendo que eu mirei um. O outro passou na frente pra uma hora. E o outro vídeo... É Deus morrendo. Só que assim... Eu não fiz nada, cara. Tipo... Filha da puta do... Quem é isso? Surubana mesmo? O... O cara... Ele... Eu não vejo ele entrar na sala, sabe? Botar a cara no portal. Eu não vejo ele e ele me mata. Aí você fala... Não, mas é aquela parada de pingue. O cara aparece. O cara vir na repetição. Ele perto de um portal, não vê. E eu longe do portal que ele tá entrando. Eu não vejo ele. Ele é mais bizarro do mundo. Eu vejo a partida assim. Como é que troca de... Pra cima... Pra cima... É... 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 Algum list que tem C4 aqui nesse chão. Cara, eu tô de código. É... Quer dizer... Tem C4 aí. Não, cara. É... É... A janela tem que abrir. Eu sei. Tem que experimentar. Será que eu mato a refém lá? Será que eu mato a refém lá? Vai. Pensa, velho. Caraca. Caraca. É uma metradorna que ele tem. Demora. Que nem o Fuse demora. Nossa, eu entrei muito ruim ali Tem um Cap'kan O shield vai morrer no Cap'kan, quer ver? Ah, morreu Ah, caralho A arma não era boa, cara, mas tudo bem Tem dois, né? Ele tá na sua esquerda, ele é outro cara Ele não tá na sala, quer dizer Ele tá Tá, tá sim Tá sentindo aí pela janela Pô, agora é só o pulso, né? Aí vem Pô, tá, tá tudo bom Matei todos Pô, era pra ter matado